Hoje contra o Ipiranga, time gaúcho de Erechim, pela terceira fase da Copa do Brasil. E os titulares estão ali no telão pra você. No meio, Lucas Fernandes e Marlon Freitas disputando vaga. No ataque, Júnior Santos pode restrear no lugar do Gustavo Sauer. Mas agora eu quero te apresentar a dona Guiomar, uma botafoguense apaixonada de 97 anos. Nós fizemos uma surpresa legal pra ela. Lá vai o Tiquinho, lá vai o Vitor Sá, a grande área e o chupou. Bingo! Fico rezando qualquer coisa, fico fazendo outra coisa. Aí depois, de vez em quando, ligo o rádio pra ver como é que tá. Se estiver ganhando, eu escuto o Final Mente. Se estiver perdendo, eu desligo e espero até vencer. Que muda o repertório. Dona Guiomar, o Botafogo e o Tempo. Parceiros inseparáveis há 97 anos. Eu duvido, duvido que tenha alguém há tantos anos que eu tenho de ser botafoguense. Duvido que seja alguém mais velha que eu. Na rotina de dona Guiomar, o Botafogo está quase sempre presente. Do momento em que desperta a hora de dormir, o Botafogo tá ali, ajudando de alguma forma a guiá-la. E assim será até o fim, segundo ela. Aquela bandeira que eu tenho do Botafogo, em cima de mim, até fechar o caixão. Quando fechar o caixão, retirem a bandeira, que eu não quero enterrar a bandeira do Botafogo. Mas eu quero aquela bandeira em cima de mim, até fechar o caixão. Sou botafoguense de corpo e alma. Dona Guiomar é surda de um ouvido e enxerga muito mal. Mas a lucidez é de uma botafoguense que não esquece de tantas glórias e craques. Lembro do Gerson, lembro do Jairzinho, lembro do Newton Santos. A conquista inesquecível é o Carioca de 1989, quando o Botafogo saiu de uma fila de 21 anos sem título. Quase desmanchou o casamento, eu queria ir lá, ver a chegada deles lá. Já falecido marido, aliás, era flamenguista. E aprendeu desde o início que ficaria assim, cada um na sua, quando o assunto era futebol. Quando nós casarmos, você vai mudar de time. Eu digo, olha meu filho, eu prefiro desmanchar o casamento para mudar. E ele entendeu o recado. Quando tinha jogo do Botafogo. Aí meu marido me levava, porque sabe que fazia parte do contrato de casamento. Dona Guiomar anda meio decepcionada com quem comanda o time atual. Não, não gosto. Luiz Castro não está em alta por aqui. Não vejo o Botafogo fazer bonito com ele. O português até balançou no cargo mesmo esse ano, diante de resultados ruins. Mas é com ele que o Botafogo começa esse brasileirão. 2023 ainda é uma temporada oscilante. O time segue vivo na Copa do Brasil, estreou com empate na Sul-Americana e ficou de fora das semifinais do Carioca. O ano passado foi um ano de construção, o primeiro ano de SAF. Jogadores chegando, adaptação. Esse ano a gente já tem um grupo mais coeso, um grupo que se conhece. A gente vai buscar essa classificação para libertadores. O ano passado bateu na trave. Eu tenho certeza que esse ano a gente tem tudo para alcançar. Dona Guiomar certamente adoraria. Mas nada disso. Muda o que ela sente pelo Botafogo. Botafoguense é duro na queda. De todos os itens do Botafogo da casa, esse é o grande xodão. Uma camisa dada por um dos maiores ídolos da história do clube, Newton Santos. Que também vivia aqui no bairro da Ilha do Governador. Frequentou algumas vezes essa casa. Era muito amigo do marido de Dona Guiomar, seu José Maria. Inclusive jogavam pelada juntos nos arredores. E agora, de novo, esse nome, Newton Santos, vai representar um grande presente na vida de Dona Guiomar. Esse estádio eu não conheço. Meu coração vai bater muito. Estádio Newton Santos. A casa do Botafogo há 16 anos. Finalmente apresentada à Dona Guiomar. O coração está batendo e a garganta. A sobrinha Nazaré é quem mostra o que Dona Guiomar não vê. Ali tem o escudo. Aqui atrás tem a cubancada também. Mas é o que ela sente o que parece mais importar. O que eu enxergo muito mais no coração do que com os olhos. Estou pensando em Deus. Que Deus olha pelo Botafogo de mais histórias a ele. É como se nascesse meu terceiro filho. Primeiro foi uma menina, depois foi um menino. E agora, o Botafogo. Se depender do tamanho da paixão pelo Botafogo, cabem muitos outros filhos dentro desse coração. Sorte dos milhões de botafoguenses espalhados pelo Brasil que tem agora em Dona Guiomar um exemplo vivo do que é amor de verdade por uma estrela solitária que nunca vai ficar sozinha. Um sonho realizado. Eu adorei. Agora posso morrer em paz. E aí, família zoeira do Fogão. Rapaz, chegou a arrepiar aqui vendo essa senhora aí. 97 anos de amor ao Botafogo. Primeira vez dela ali no estádio Nilton Santos. Ela que viu tudo. Tudo de bom do Botafogo. Ela conseguiu ver. Infelizmente, a gente está um pouco mais novo. Está difícil ver alguma coisa, um título, de expressão. Mas vamos perder a fé não, galera. Hoje mais um passo. Botafogo e Ipiranga hoje com transmissão aí da Amazon. Infelizmente apenas na Amazon. Está na confusão. Todo mundo comprou um pouquinho. Então hoje vai ter que assistir o jogo por lá. 9h30 da noite. E vamos ter esperança. Vamos manter a esperança de que a gente vai conseguir sim ver um time do Botafogo aí melhorando até chegar aos títulos que a gente merece. Ver o Botafogo ganhar. O Botafogo merece voltar a ganhar os títulos. E ser o glorioso que ele sempre foi lá no passado. Então vamos manter a esperança. É o Castro que está. Castro, estamos com você. É você que vai ficar. É esse time que está. Estamos com você. Faça esse time aí. Se entrosar. Está o seu papel. Só isso. Agora faz alguns. Eu acho que o Feijão não inventa nada. Coloca os caras para jogar. Vamos torcer. O Botafogo vence aí. Vamos dar uma olhada aqui. De novo. Rapidinho agora com mais detalhes. Sobre a escalação do Botafogo. Para esse jogo contra o Ipiranga. Lucas perde no gol. Massal. Victor Cuesta. Adrielso. E de Plácido. Tá? Aí vem aí. Lucas Fernandes. Tietê. Victor Sá. Eduardo. Gustavo Sauer. E Tiquinho Soares. Lembrando. Que o Júnior Santos. Que o retornou ao Botafogo. Tá relacionado. Pode ser que volte a jogar hoje. Já pelo Botafogo. Mas. Vai ficar essa dúvida aí. O Júnior Santos. Ou Gustavo Sauer. Pelo momento. Lógico. Gustavo Sauer. Deveria chegar como titular. O cara que tem feito gols. E o Júnior Santos no banco. Talvez no segundo tempo. Dependendo como é que vai estar o jogo. Gustavo Sauer. Talvez não estiver fazendo uma boa partida. Pode ser que tire ele. Coloque. Para ver como é que vai ser. Enfim. Cara. Esse é o time. O time é ruim. Olha para esse time. O time é ruim. Não cara. É um time bom. É um time que dá para chegar longe na Copa do Brasil. Dá para fazer bonito na Sul-Americana. E que nem o Lucas Fernandes falou na reportagem. É um time que dá para brigar por libertadores. Do jeito que está jogando. É um bando às vezes. Você olha. É um apagão que dá time às vezes no time. Parece que é um bando dentro de campo. Os caras parecem que não sabem se posicionar. Não sabem o que fazer com a bola. E tem horas que o time joga bem. Tá. É só ajustar isso aí. Porque o elenco do Botafogo é um elenco bom. Tá. Está chegando em algumas peças de reposição. Tem um elenco razoável no banco de reserva. Não tem nenhuma estrela. Mas pô cara. Esse time aí um pouco treinado melhor. Dá para ir longe. Então vamos dar essa chance novamente. Para o Luiz Castro aí. Para ver o que vai acontecer. O Botafogo vencendo hoje. Dá até uma animada a mais. Para ir no jogo contra o São Paulo. Mesmo com ingresso. Está um absurdo. Está 200 conto aí. É inacreditável. Mas se eu for com a tua mulher. Teu filho. Seja quem for. Tem que pagar mais. Falou ficar fora do normal. Está fora do normal para qualquer jogo aqui no Brasil. Então o Botafogo precisa rever. Isso é porque ele está fazendo alguma coisa para atrair a torcida. Atrair a torcida. Faz uma boa campanha. E você vai aumentando o valor dos ingressos no decorrer dos campeonatos. Mas não fazer isso que fez o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Botar um ingresso no valor desse. Mas ao invés de você estar atraindo o torcedor. Você está afastando o torcedor. Que é uma coisa feia de se fazer. Tá, Botafogo? Então é isso, galera. Mais tarde. Eu tenho certeza que eu vou voltar aqui e mostrar os gols do Botafogo. A gente vai se classificar sim. Para a próxima fase da Copa do Brasil. Não é fácil. Emperando o time chato. Foi eliminado nos pênaltes. Nos pênaltes para o Grêmio. Lá no Galuchão. O Grêmio de... O Soares, né? Um monte de gente ali. É um time chato. Mas o Botafogo tem condições sim. De vencer o Ipiranga. E o dos 10. Mais ou menos assim. Um empate não seria tão ruim. Mas uma vitória seria muito bom. Para a gente poder jogar em casa depois. Mais tranquilo. E de repente até jogando por empate. Então é isso. Se você é novo no canal, dá uma moral zoeira. Curta, compartilha, se inscreva aqui. Adicione esse link. Toda vez tem vídeo novo falando sobre o Botafogo. Eu estou aqui para falar com vocês. Bom, por olha só. Os olhados foram por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!